Basta uns últimos toques e pronto. Cíntia preparou 12 refeições em duas horas. O segredo é esta cozinha, onde os ingredientes já estavam prontos quando ela chegou. É como ter um ajudante que já picou e cozinhou os legumes e já fatiou a carne. É como ter um assistente de cozinha só para mim. Assim eu fico só com a parte divertida. Medir, misturar, marinar. É só seguir a receita. A melhor parte é que quando está tudo pronto, o cozinheiro não precisa lavar os pratos. Esta cozinha em Alexandria, no estado americano da Virgínia, atrai principalmente mulheres que não têm tempo de servir uma comida caseira e saudável para a família. Eu adoro cozinhar, mas por causa do trabalho, não tenho tempo nem cabeça para planejar o que eu vou fazer. Vou precisar de que legumes, de que carnes, de quais temperos. Todo dia era a mesma pergunta. O que vamos ter para o jantar? O único planejamento é escolher na internet que refeições preparar. Um prato para seis custa cerca de 25 dólares. O cardápio muda todos os meses. Beverly e a família aprovaram o esquema. Se eu tivesse que cozinhar em casa, seriam sempre as mesmas refeições. Aqui eu tenho uma variedade imensa. Meus filhos acham que estão jantando num restaurante todas as noites. Em casa, Cynthia apenas esquenta a comida e pronto. Está pronta para servir. O menu de hoje é macarrão ao pomodoro, uma receita que ela preparou em apenas 10 minutos. Não, eu acho que é bom. Ok.